Bem-vindo. Começa agora mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou o Alexandre Soares. No programa de hoje, mais de 600 migrantes retidos num barco perto de Itália já chegaram a Espanha. Angelina Jolie visitou uma cidade iraquiana e disse que é o local mais arrasado que já viu. E encerramos com o Dia Mundial de Combate à Desertificação, marcado no domingo. Mas o assunto que está sendo comentado nesta segunda-feira é a situação de 629 pessoas retidas num navio de resgate entre Itália e Malta. Após ficarem oito dias em alto mar, sem ter para onde ir, elas ganharam abrigo na Espanha. Os migrantes foram recolhidos em seis diferentes operações de resgate, semelhantes a esta que vemos nestas imagens também do Mediterrâneo no ano passado. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, diz que o grupo inclui 123 crianças e 60 estão desacompanhadas. Segundo a agência da ONU, estas crianças foram vítimas de violência e de tortura. Elas também apresentavam sintomas de enjoo e desidratação. A Organização Internacional para Migrações, OIM, agradeceu a Espanha por ajudar a resolver esta crise. O diretor-geral da OIM, William Lacey Swing, temam a tragédia se os países começarem a recusar os migrantes. Segundo ele, o número de pessoas que chega à Europa caiu de forma dramática, desde o auge da crise nos verões de 2015 e 2016. A Espanha deve apoiar os migrantes nos próximos 45 dias. OIM diz que o destino deles ainda tem de ser decidido. E vamos agora ao Iraque, onde a atriz e enviada especial do Acnur, Angelina Jolie, visitou no sábado a cidade de Mossul Ocidental. Esta foi a quinta viagem da atriz ao país. No total, já fez 61 viagens com o Acnur. Angelina Jolie realizou a viagem exatamente um ano após a libertação da cidade, que estava nas mãos do grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante Isil. Jolie disse que Mossul Ocidental é o local mais arrasado que já visitou com o Acnur. A atriz conversou com moradores que tentam retomar as suas vidas sem qualquer ajuda e estão a reconstruir as suas casas com as suas próprias mãos. Angelina conheceu uma família que perdeu a filha de 17 anos por uma recusa de socorro. A menina morreu após perder sangue demais. E vamos agora destacar o Dia Mundial de Combate à Desertificação, marcado no domingo com um alerta. Dois bilhões de hectares de terras estão degradados no planeta e duas em cada cinco pessoas sofrem hoje os seus impactos. Até 2050, a degradação de terras pode gerar um deslocamento interno de 143 milhões de pessoas. Segundo a ONU, estas pessoas terão que se mudar para fugir da falta de água e baixa produção de alimentos causados pelos impactos da mudança climática. Em uma nota, o secretário-geral disse que é preciso reconhecer o valor imenso das terras produtivas e saudáveis no fortalecimento das comunidades mais pobres. De acordo com o Panorama Global da Biodiversidade, 45% da comida produzida no mundo vem de regiões secas. Entre 1983 e 2013, 20% das terras do planeta foram degradadas. Apesar destas dificuldades, a maior parte destas terras ainda pode ser recuperada. O Destaque ONU News está a terminar. Pode acompanhar estas e outras notícias no nosso site e nas nossas redes sociais. Para ver os nossos vídeos é muito fácil. Basta assinar a nossa página no YouTube, onde estamos como ONU News. Ali também temos o nosso Jornal da ONU na rádio, que hoje é apresentado pela Leda Letra. Deixe ali ou na nossa página os seus comentários e sugestões. Dalberto Oliveira deu os parabéns a Mara Gabrilli, que foi a primeira brasileira eleita para a Comissão da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Muito obrigado, Dalberto, pela sua participação. E hoje enviamos um abraço para os nossos seguidores na Inglaterra e na Bélgica. As duas seleções estreiam-se nesta segunda-feira, na Rússia, no Campeonato do Mundo de Futebol. Até breve.